De 21 a 28 de agosto é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em Serafina Correia, a Emater e a APAI realizam um trabalho em parceria desde 2010, com oficinas de artesanato e horta, incluindo atividades de educação e promoção da saúde e boas práticas no preparo dos alimentos. No mês de julho, os alunos participaram de uma oficina em uma ação que marcou o mês da pizza e também o mês de aniversário do município. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje, então, nós estamos, mais uma vez, participando na Semana do Município com uma pizza. E hoje, nós temos uma pizza que será feita pelos alunos do Eja da APAI. Nós temos uma parceria com a APAI e trabalhamos a horta, trabalhamos culinária e artesanato. E a Silvia e a Bete, hoje, vão nos ensinar a fazer uma saborosa e bem fácil pizza. Né, Silvia? Tu gosta de comer pizza? Sim! Gosta? A mãe vai! A mãe faz! E aqui na escola tu sabe fazer, né? Vamos fazer essa pizza? Vou pegar agora! Calma! Só um pouquinho. Antes, vamos deixar a Bete contar um pouquinho da pizza? Sim! Vamos lá, Bete! 500 ml de água morna, 500 gramas de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de óleo, uma colher de sopa rasa de sal, uma e meia colher de sopa de água, uma colher de sopa de fermento para pão. Obrigada, Bete! Então, a Bete nos ensinou a fazer a massa. Só que hoje, nós já temos essa massa que está aqui pronta, né, Silvia? Então, primeiro, a Silvia vai colocar o molho vermelho por toda a massa da pizza. Vamos lá, Silvia? Vamos lá, Silvia! Vamos lá, Silvia! Vamos lá, Silvia! Vamos lá, Silvia! Muito bem! Vai espalhando bem, né, Silvia? Para ficar bem gostosa essa pizza. Então, nós vamos fazer uma pizza com milho, ovo, tomate, cebola e o molho e queijo. E a outra nós vamos fazer com o molho, o queijo e fatias de presunto. Agora, nós vamos colocar umas fatias de queijo, né, Silvia? Feito isso, e a Silvia gosta de bastante queijo, pelo visto. É, tem que botar bastante, Silvia. Muito bem! Agora, a Silvia, vamos colocar umas fatias de tomate. E a pizza, cada um monta como gosta. Se depois, se depois ainda quiser botar mais uns pedacinhos de queijo em cima, também pode colocar. Muito bem! E um aqui, olha, Silvia. Agora, vamos espalhar uma cebolinha. E depois, nós vamos colocar o milho, né? O milho, Silvia. E tu não vai colocar os ovos também, Silvia? Ah, pode vir! Muito bem! Devagarinho, com cuidado. Vou botar um pouquinho de orégano, não? Pode! Gosta? Nós vamos fazer a outra pizza. E essa, Silvia, já vamos colocar para assar, né? Sim! Então, tá. Tu quer levar para assar? Então, vai. Eu vou colocar cuidado para não queimar. Não queimou. Eu cuido. Muito bem! Isso aí! A pizza está pronta! A pizza está pronta! E será que vocês vão querer? Sim! Nós temos, então, o Gustavo Somacal. O Marcos. O Marcos. O Marcos. A Maria Eduarda. A Maria Eduarda. O Ricardo Benveniou. A Maristela de Lima. A Adraia Botolini. A Caroline. O André. A Elizabeth. E o Jefferson. O Marcos. Onde? E a Silvia. Muito bem! Então, esses são os alunos do EJA. Temos também aqui conosco... A professora Ati. Muito querida, que sempre é. E a gente, então, quer agradecer a todos vocês, por mais uma vez, participarem da nossa oficina, né? Que a gente faz oficina de horta, oficina de artesanato, de culinária e saúde. Então, o nosso muito obrigado pela parceria da PAI com a EMATER, com assistência social e também o convite que nós tivemos para participar na Semana do Município, fazendo pizza e viva Serafina Corrêa! Aplausos